Aí, a rodoviária de Timon aí, como é que tá de água aí, ó. Aí, o banqueiro tirando água aqui da rodoviária de Timon. E aqui alagando mesmo, ó. Aqui é a rodoviária de Timon, ó. O pessoal aqui tem que ficar tudo empendurado porque não tem como ficar na rodoviária, ó. Tá vendo aí? Olha a situação, ó. Aí. Tudo cheio d'água aqui na rodoviária de Timon, ó. Tá vendo aí? E lá vem água de novo, ó. Lá vem água. É a rodoviária de Timon, ó. Olha aí como é que vem a água aí, ó. Aí, ela vem mesmo por vontade, ó. Olha aí, ó. É a rodoviária de Timon, viu, gente? Aí, como é que vai aí a rodoviária de Timon enchendo d'água desse jeito, ó. Na situação, ó. Tá vendo aí? Aí. Olha aí como é que tá aí, ó. É a rodoviária de Timon, aqui, ó. Olha aí, fala que aqui é rodoviária, viu? Olha aí. Como é que tá a situação da rodoviária de Timon? Ó. Ó.